A rotina de quem tem doença renal crônica passa necessariamente por algum tipo de diálise, que é um processo artificial para remover os resíduos e excesso de líquidos do corpo que acabam se acumulando pelo não funcionamento adequado dos rins. A hemodiálise é a mais comum delas, um tratamento que a Vânia, hoje com 40 anos, já faz desde os 21. Eu faço três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, quatro horas de sessão de hemodiálise. Preocupada com a notícia de que existem clínicas fechando no Brasil por falta de condições de manter o serviço aos pacientes encaminhados pelo SUS, Vânia se juntou a outros pacientes na mobilização do dia D da diálise, na sede da Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul. Triste e desamparada, porque eu corro risco de vida, né? O pessoal que faz hemodiálise precisa fazer certinho. Essa mobilização não é de hoje. Desde 2017, as clínicas em todo o país organizam esse dia D para chamar a atenção das autoridades em saúde, dos governantes, sobre a atual realidade dos pacientes renais crônicos atendidos pelo SUS. Um dos principais problemas é o valor do repasse, que está 40% defasado. De 2017 para cá, houve um reajuste mínimo de 10%, que segundo a presidente da Associação dos Renais Crônicos, tem sido insuficiente para manter o serviço. Ainda há outras questões preocupantes. Com a pandemia, esses insumos nossos praticamente dobraram. Aí saiu o novo piso da enfermagem. Muito merecido que a gente aprova, porque afinal nós até dependemos do pessoal para tratar os nossos pacientes. Só que havia uma promessa de um custeio disso. E agora o governo federal está se abastendo de que nós temos que pagar sem ter uma fonte de recurso para nos ajudar. E as clínicas de hemodiálise, que são credenciadas pelo SUS, que atendem cada acima de 85% ou 90% só pacientes SUS, na verdade são clínicas praticamente filantrópicas. Como que a gente vai realmente sobreviver com essa defasagem no reajuste do valor da hemodiálise pelo SUS? Em todo o país, mais de 840 clínicas se mobilizaram na tentativa de soluções urgentes, para não fechar as portas, como já aconteceu com pelo menos 40 estabelecimentos nos últimos seis anos.